Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não condiz, com o que cê tá fazendo agora Achou mais um, amor comum, que nunca chegou aos pés da nossa história E eu achei, e ela fez, o que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Achou mais um, amor comum, que nunca chegou aos pés da nossa história E eu achei, e ela fez, o que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Você não tá fazendo amor a gente tá fazendo amor a gente tá Você não tá fazendo amor a gente tá fazendo amor a gente tá Doei, apimentar, quero obedecer, até o pai cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se a pega não dura, Tiago não se apega Vou te deixar maluco, já tô na mente dela Se você tá no pique, Tiago vai te pegar, te pega, te pega Sim, vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim bem gostosinho Sim, vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim Só me desce, pula, depois joga na minha cara e faz pá Joguei, pra brincar, desce o play, você vai gostar Doei, apimentar, quero obedecer, até o pai cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se a pega não dura, Tiago não se apega Vou te deixar maluco, já tô na mente dela Se você tá no pique de água e vai, te pega, te pega, te pega Sim, vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim, bem gostosinho Sim, vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim Sabe desse padre, depois joga na minha cara e faz fata Jogo do Conexão 7, gravando tudo, é bom demais, vim Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar, tô louco de saudade e eu quero voltar Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar, é uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever, tô precisando pra ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre, corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar, dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você, até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar, tô louco de saudade e eu quero voltar Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar, é uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever, tô precisando pra ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre, corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Vem cá, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar, dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você, até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Sidney, Sidney, Salão do Sidney Esse é moral demais Avenida Central, na Tristela Churrasquinho, papai chegou Churrasquinho mais barato da cidade, menino Esse é o açougue e o açougue, vamos pra galera bolivaz E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar E é escondido que tá dando sorte Deixa confidenciar E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser devido Se alguém perguntar Eu nego até a morte Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E deixa confidencial E deixa confidencial E fica confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser devido Amor só tem que ser devido Parcerão Marcos do Flávio Parcerão Marcos do Flávio O Flávio Lá em Peritorão É bom demais É bom demais É sim que massa O ouvido pra galera É bom demais E nome de perfil A manutenção do parceiro Miel, seu saboral Meu patrão, Joel do céu, da Donadinha, seu saboral Nosso patrocinador moral, hein, menino Alô, Zé Filho Transportes Mas ela gosta de vaqueiro Que tem força no braço Que derruba a mão no chão Mudando em cima do cavalo Vou te levar pra casa, te jogar no meu colchão Novinha, te prepara que hoje vai ser pressão Marcos do Franco e Penetoró, esse é o moral, hein Parceirozinho de Penetoró, rapaz Aí, Tom Frey, vamos dar Red Bull Júnior Conexão 7 Mas ela gosta do véio Mas ela gosta do vaqueiro Que tem força no braço Que derruba a mão no chão Mudando em cima do cavalo Vou te levar pra casa, te jogar no meu colchão Novinha, te prepara que hoje vai ser pressão Patrão Sidney, Salão do Sidney O cara que corta meu cabelo Na Avenida Central, na Trisidera, esse é o moral Mara Esquadrão da Moda é 10 Esse é o moral, menino F100 celulares Parceiro Fernando Mas ela gosta do véio Porque eu venho bota com pressão Mas ela gosta do véio Porque eu venho bota com pressão É, fio do amor, manutenção do parceiro Mielson Lá no Residencial do Reinaldo Pira Essa é o moral, hein Juno Conexão 7 Gravando tudo Essa é o moral Chama no piseiro aí Eu quero ver na minha cara Você dizer que tudo acaba Eu pago pra ver, dou minha cara tapa Como você treme na base Se eu falar de amor Passar o aparecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração no abraço a torcer Um beijo roubado Pra o seu coração no abraço a torcer Passar o aparecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Um beijo roubado Pra o seu coração no abraço a torcer Um beijo roubado Pra o seu coração no abraço a torcer Eu quero ver na minha cara Você dizer que tudo acabou Você dizer que tudo acabou Pago pra ver, dou minha cara tapa Como você treme na sua vida Como você treme na base Um beijo roubado Um beijo roubado Pra o seu coração no abraço a torcer Um beijo roubado Pra o seu coração no abraço a torcer E o parceiro Júlio do Moisés E o parceiro Cleiton Júlio Conexão 7 gravando Tudo ao Rio Vaqueiro Gleison Costa Andar de carrão Que casar de praia Viajar de avião Tomar vinho com a gata Cartão sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou fã Que essa nem a verdade Deixa eu aqui mesmo Um beijo e tomar tudo Sotaque brejeiro Tem quem não goste Mas eu sou assim Vamo no interior Sou matuto, raiz Não troco mu yake Todo mundo sabe Nós sou matuto, lutera Eu sou matuto, de verdade Não troco mu yake Nós sou matuto, lutera Sou matuto, de verdade Andar de carrão, ter casado e praia Viajar de avião, tomar vinho pangada Cartão sem limite, estourado no Instagram Pode ter que goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Comer jeito matuto, sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Bodo no interior, sou matuto raiz Não troco no interior, todo mundo sabe Não sou matuto, não quero, sou matuto de verdade Não troco no interior, todo mundo sabe Não sou matuto, não quero, sou matuto de verdade Não troco no interior, todo mundo sabe Não sou matuto, não quero, sou matuto de verdade Não troco no interior, todo mundo sabe Não sou matuto, não quero, sou matuto de verdade Vem aqui vem Júnior Conexão 7 Churrasquinho Papai chegou Melhor da Cidade Zé Filho Transporte, Joel do Centro Aranadim Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, você não acredito Mas hoje a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, você não acredito Agora vai me dar valor Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, você não acredito Mas hoje a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, você não acredito Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro 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 Você sempre me procura, meu fraco é a tua cama Sabe como eu gosto, fala que me ama E eu, fijo que acredito E eu, de novo me prejudico Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto Ei, nosso churrasco, papai, chega o melhor churrasco da cidade Você sempre me procura, meu fraco é a tua cama Sabe como eu gosto, fala que me ama E eu, fijo que acredito E eu, de novo me prejudico Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto Em nome de Criativa, enviado o parceiro Cairos Amarçando pela moral Apoio de Ricardo Maratano Quando acordo eu lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meio Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora Eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta Uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não dei valor Pra todo seu amor E hoje choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Não tem especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás Quando acordo eu lembro do seu rosto Do seu corpo Do seu corpo O pé de um do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora Eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta Isso só alimenta Uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não dei valor Pra todo seu amor E hoje choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Não tem especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás Lembre-se no balcão Facialmente alcoolizado Descansei o meu coração Apoiado no concreto gelado Pedido por gração completa Me afogando no chão Nessa saudade não quer mais parar Eu tô aqui pedindo socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 2015 Completando Com o ar condicionado E direção Perdoe seu homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua casa Passa Passa no cinturão Passa no cinturão Pode deixar meu cabelo no grau Nessa saudade Essa saudade não quer mais parar Essa saudade não quer mais parar Eu tô aqui pedindo socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 2015 Completando Com o ar condicionado E direção Perdoe seu homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua casa Com seu HB20 2015 Completando Com o ar condicionado E direção Perdoe seu homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua casa Com seu HB20 2015 Completando Com o ar condicionado E direção Perdoe seu homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua casa Passa no cinturão Deixa meu cabelo no grau Show Tchau!